o pessoal muito bom dia mais uma vez mas aqui estou aqui mais uma vez gente gravando um pequeno vídeo para vocês hoje é 22 de agosto de 2021 gente eu estou em período de férias do meu trabalho e graças a Deus, Deus tem dado a oportunidade de eu ter vindo aqui no Piauí fazer uma visita aqui aos nossos amigos aqui da TV Cultural Chico Museu e hoje estamos aqui na Cachoeira da Ema registrando aqui alguns momentos já são seis e meia da manhã e gente aqui é uma maravilha aqui é um sucesso porque aonde a gente vem para cá pessoal vem muita gente aqui para se divertir pescar peixe e a comida aqui é muito saborosa aqui a Tietoinha né faz as comidas gostosas muito boa maravilhosa e está aí ó a gente veio aqui eu e minha esposa viemos para o paraíso imenso aqui que é a Cachoeira da Ema estamos ali acampado mais à frente logo mais vou estar mostrando para vocês e viemos aqui para tomar um banho naquela água ali ó aquela água dali uma água bem morninha não é água gelada é água bem morninha uma terapia para que a gente possa se sentir bem bastante bem dentro da água entendeu por até mesmo por água não ser gelada demais mas a água muito boa bem morninha água bastante maravilhosa e espero que eu possa estar aí mostrando algumas coisas para vocês e aqui é falando bem pessoal aqui é só maravilha aqui temos aqui ó olha lá né muitas pedra aqui ao redor de muita pedra eu vou mostrar para vocês o sol aqui já nasceu o sol aqui nasce cedo vou ver se dá para vocês pegarem aqui ó vai ficar um pouco escuro aí ó e eu vou mostrar aqui pelo outro ângulo para vocês tá certo pessoal espero que vocês acompanhe o nosso trabalho é diga se você está gostando desse pequeno vídeo que eu estou gravando para vocês para que os nossos amigos venham estar acompanhando aqui o nosso trabalho tá certo gente espero que todos gostem e deixe um comentário para a gente tá bom se inscreva deixa um like para a gente tá bom dá um like legal aí o nosso vídeo bom dia a todos e vamos ao vídeo vou mostrar mais para vocês nós estamos aqui amigos e aí 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 Amém. 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 Cantiga do Bentevi. Aqui ó. Amém. Ali nós temos ali. A frente. A tia Miriam. A dona Márcia. A esposa do Chico Museu. Aquela de verde. E a dona Lina. Olha. Aí está. A dona Lina. A mãe do Chico Museu. A esposa do Chico Museu. Aquela de verde. E ali é a dona. A tia Miriam quer dizer. E aqui é o rio. O rio da Cachoeira da Ema. Muito lindo aqui. Logo mais eu vou estar mostrando para vocês pessoal. É. O pessoal ali. As redes da armada. Onde nós estamos acampado. Tá certo gente. Nós chegando os rapaziadazinhos. Os jovens. Para tomar um banho na água. E logo mais eu vou mostrar para vocês. Tá certo. aqui. Aqui é só alegria. Se você vir aqui no Piauí. Para não chegar aqui. E dar um mergulho nessa água. Que a água não é gelada gente. Aqui é uma terapia maravilhosa. E a água tem morninha. Muito boa. Tá bom. Depois a gente vai mostrar mais para vocês. Olha só meus amigos. Estou mostrando aqui. A nossa diversão aqui do dia a dia. Vejam só. Quanta alegria né amor. Olha só. Quem está ali. Aqui é o nosso acampamento aí ó. Tia Miriam. Olha aí Dona Elizeth. Quando você assistir os nossos vídeos aí. Você vai ver aí ó. Tia Miriam aí ó. Já botou até o nome ali já ó. Minha terra minha gente aí ó. Ainda estou mais com a placazinha ó. A placazinha aí do canal da Elizeth aí ó. Ó gente. A Dona Aline ali. E aí Tia Tonha. E aí seu Ricardo. Fala aí com a Dona Elizeth aí. Olha Elizeth. Está vendo aí ó. Perdeu o pirão. Perdeu o pirão. Perdeu por enquanto. Que vocês vão ver em breve. Logo logo né. Isso. Estamos esperando. Olha aí Elizeth olha. Não só para a Elizeth. Para todos os nossos amigos aí né ó. Que acompanha a gente aí ó. Eita menino. Isso aqui é. É inesquecível né. Aqui para o pirão. Daqui a pouco vai ser preparado o pirão aí. Com caldo peixe aqui ó. Está vendo aí ó. Para quem os nossos amigos ainda não conhece o Milton. Compositor da mata. Olha ele ali ó. Olha aí Milton. Dá um tchauzinho para o pessoal aí Milton. Tchau aí para todos os inscritos. Para todo mundo que está do outro lado aí viu. Pronto. Parabéns. Obrigado. A TV Ricardo Assum solidário viu Kelly. Olha só. Oi. Tudo bem? Tudo bem. Dá um tchau pessoal aí. Com a família. Obrigado viu. Obrigado viu. Parabéns. Para os nossos amigos aí que estão assistindo aí ó. Olha a nossa galerinha ali. A dona Lina ali ó. Para a Alizete. É para a Alizete. A Alizete também vai assistir esse vídeo aí. Para a Alizete. Para a Alizete. Abraço para a Alizete. Abraço para a Alizinha também. Alizinha é vida saudável né. Alizinha é o canal Vida Saudável porque estamos realmente pensando em vida saudável. É. E começa por esse. O que que é isso? o que que é isso? Eu peço um pouco. Ele começa por esse ambiente natural sabe. Bem gostoso. Tomou de comida mas de ambiente né. A gente tem esse assunto. Acabei de passar ver ele um copos de Millto com posso toda a mata mas ele não quis parar para ali. Se eu lembrava um pouco não? Me lembrava. Está vendo aí Alizete o Millto logo logo ele vai buscar você em Fortaleza aí ó. É. Não é Millto. Vai buscar ela lá? É só fé e paciência. É. quem conhece as rosas do deserto vocês conhecem já viram muitas coisas a rosinha vida saudável ela cuida das rosas do deserto lá na casa dela é um paraíso lá para quem não conhece dá muita dica muita dica muito bom mais cores outras cores cada um mais lindo que a outra não é francisco ela é muito rara é difícil conhecido como a viúva negra mas ela é muito difícil é muito difícil as outras a gente vê né olha só tchau para todos os nossos amigos rosinha andréa lima divulgações para todo mundo estamos falando o nome de todo mundo né beijo para todos beijo para todos e esse arroz aqui arroz da roça arroz da roça plantado aqui na na roça da tia toinha olha aqui gente gente beijo mais peixe olha olha os boda vamos almoçar agora pessoal vamos almoçar e tá aí isso aqui é a nossa alegria agradecemos a todos pelo carinho muito obrigado a todos e é isso aí pessoal pessoal olha lá pessoal olha aí o pessoal olha aqui ó o pessoal olha aqui onde é feito o nosso acampamento e é isso aí meus amigos muito obrigado a todos e até o próximo vídeo gente valeu valeu olha só Eu estava procurando o pessoal aqui que está em reunião. Muito obrigado, carinho.